Numerologia 444, você vê o número 444 em todo lugar? Qual o significado espiritual do número 444? Eu falo para você agora, sem enrolação, ver a mesma sequência numérica em diversos momentos pode levar a pessoa a ficar curiosa com aquilo que representa em sua vida. Saiba o que significa o número 444 nesse vídeo, se você vê ele em vários lugares. Se deparar com o número 444, pode ser interpretado como uma mensagem divina que fala sobre forte conexão entre você, o indivíduo e o plano espiritual. É uma forma de falar sobre a necessidade de acreditar na própria intuição, pois é assim que grandes realizações serão alcançadas. Repetindo, é uma forma de falar sobre a sua necessidade de acreditar mais na própria intuição, pois é assim que grandes realizações serão alcançadas. Existem sim outros significados que podem ser melhores aplicados de acordo com a ocasião e com a sequência vista, já que os anjos podem falar de diferentes maneiras. Eu vou falar sobre o amor, sobre o trabalho e vou falar também sobre a relação desse número com a sua vida pessoal no dia a dia. Vem comigo! Significado número 444. O contato dos anjos pode ser feito tanto na forma numérica, 444, como por extenso. Isso mesmo que você ouviu. Ambas as formas é um jeito encontrado de falar sobre o apoio das divindades que estão dando a você, reconhecendo seu esforço e a sua determinação. Meu ser de luz, o caminho trilhado foi marcado por momentos decisivos. É mesmo assim, ele conseguiu prosperar, ou seja, você lutou, lutou, lutou e vai prosperar. Olha que sinal maravilhoso! Por isso, a conexão espiritual é forte, a comunicação entre os dois planos se torna cada vez mais clara. Não é todo mundo que vê números iguais, sequência numérica. Fique atento a isso, você está passando por um momento divino na sua vida. Tanto os anjos quanto os arcanjos tentam guiar você em direção aos seus objetivos, sabendo que você merece tudo de bom. É importante que você ouça a sua intuição e sabedoria interior, entendendo a mensagem que os protetores tentam lhe passar. O número 444, 444, busque informar que não há necessidade de preocupação, uma forma divina de dizer que está tudo bem, indicando proteção e encorajamento para seguir em frente em busca dos objetivos. Veja a sequência 444, pode também indicar uma aproximação entre você e o plano espiritual. É um bom momento para indicar práticas que reforçam seu contato. Leituras do gênero, práticas de meditação, por exemplo, são alternativas que ajudam você a relaxar a mente e ver com mais clareza o que está sendo dito. Meu senhor de luz, faça uma oração. Pare o momento, três minutinhos e faça uma oração. Tá bom, meu senhor de luz? Ou seja, acima de tudo, o número 444 significou apoio espiritual em momentos de dúvida ou desesperança, ou descrença, não é verdade? É uma reafirmação de que as vitórias são alcançadas aos poucos e que a resposta para os questionamentos estão dentro de cada um. Basta parar e ouvi-las. Ao alcançar um objetivo, a sequência pode ser vista como forma de lembrar o auxílio recebido pelos anjos e arcanjos. O que vem de cima, meu senhor de luz? O que vem da espiritualidade. Esse é o significado de 444. No entanto, não espere tudo cair prontamente em suas mãos. Peça ajuda, pergunte o que fazer. Só assim a ajuda pode chegar até você com mais clareza. A base do 4, atenção. 444 é uma repetição tripla do número 4, um número muito importante para a história da humanidade. Você sabia disso? Existem quatro pontos cardenais nisso. Norte, sul, leste e oeste. Quatro elementos essenciais. Fogo, terra, água e ar. Estão valorizados pelos gregos, assim como as quatro estações. Primavera, outono, inverno e verão. Para os nativos americanos é um número mágico. E para os egípcios, o número 4 tinha significado também especial devido às pirâmides. Tem seus quatro lados. Espiritualmente, o número 4 representa praticidade. Desperta a ideia de buscar seus objetivos e enfrentar a diversidade do caminho aos poucos. Com paciência e perseverança, mas sempre com trabalho árduo e ajuda divina em momentos decisivos. Além disso, o 4 reforça a necessidade de fazer as coisas com amor para que elas sejam bem-vindas. Sua esforça é importante para o carinho colocado às ações. Implica em trabalho mais completo e importantes. Com esses dois fatores em harmonia, a caminhada se torna um processo mais seguro e ordenado. Composição da sequência 4, 4, 4. Decupando o número, temos o 4, mais 4, mais 4. O 12, ou seja, 1 mais 2, 3. O número 3 é o número muito ligado à comunicação. Tudo a ver com o número 4, 4, 4. Propõe comunicação efetiva para progredir na vida, tanto entre indivíduos, quanto no plano espiritual. O número 4, 4, 4, pode sim aparecer os meios mais diversos, mas a mensagem central é a mesma. Seja ela vista em peça publicitária, placa de carro ou relógio, trata-se de um recado de apoio e proteção espiritual. No ramo profissional, qual é o significado? Isso mesmo que eu vou falar para você agora. Vê o número 4, 4, 4. Em momentos de trabalho, pode indicar boa sorte. Avanço em projetos. Há muito tempo aguardado. Você tem algum projeto engavetado, meu senhor de luz? Alguma coisa que quer pôr em prática? Agora é a hora. Quanto aos relacionamentos, com duração 4, 4, 4, ou mensagem recebida nesse horário, também tem um teor positivo, indicando estabilidade e um elo forte de comunicação entre você e a pessoa que você gosta, ou a pessoa amada. O número 4 é o número ligado ao cifrão. Isso mesmo que você está vendo na tela. Na maioria dos teclados, desta forma, meu ser de luz, a interpretação financeira do 4, 4, 4, 4, poderia ser literalmente traduzida como dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ou seja, um bom presságio nessa área da sua vida. O que significa o número 4, 4, 4, 4, de DJ? Lançado em 2007, o álbum escrito foi um sucesso, por mostrar a vulnerabilidade em suas letras da faixa 4, 2.44, deu o título ao álbum. É um pedido de desculpa do rapper à sua esposa, Beyoncé, e a todas as outras mulheres que ele desrespeitou com sua traição. Dizei, ou Dizei, afirma que acordou exatamente nesse horário e sentiu a ansiedade de colocar para fora tudo que estava fingindo naquele momento. Uma forma de redimir através da comunicação clara e direta, tendo como objetivo o perdão e a volta da Beyoncé. Posteriormente, o casal continuou junto e a relação segue estável até hoje. Vamos falar um pouco sobre a negatividade do número 4, 4, 4, 4. A visão negativa do 4, 4, 4. Mesmo com tudo positivo que foi falado nesse vídeo, existe culturas que veem totalmente o oposto nessas interpretações. Meu ser de luz, esta corrente de pensamento é o principal, vem do oriente em países como Japão e China, já que lá, por nos números 4, é muito parecida com o termo morte. No entanto, espiritualmente falando, a morte é associada à mudança, ao afastamento daquilo que não serve mais. Ou seja, ver como ruim tudo ligado ao termo sequência é um há de insegurança e medo das novidades. Não se apegue a isso, meu ser de luz. 2. Saber as próprias faquezas e insistir que as coisas estão boas apenas pelo medo da mudança é algo teimoso, além de inútil, já que nada permanece para sempre de um mesmo jeito. Assim, é melhor aceitar os ventos da mudança como uma forma de aproximar a evolução espiritual, mantendo apenas o essencial na sua vida. E só a partir dela, alcançar os seus objetivos. Meus, meu ser de luz, se o que eu falei até agora fez sentido para você, curta esse vídeo, dá o joinha para mim, poxa. Um vídeo que deu muito trabalho, um vídeo longo. Compartilhe se você acha que alguém quer ouvir isso. Se inscreva no canal, no botão vermelho se não é inscrito. Se ficou alguma dúvida, ouça o que eu tenho a dizer para você agora. Meu ser de luz, se este vídeo ajudou você a interpretar o que você veio buscar, sob a numerologia e espiritualidade, no amor, no trabalho, na família, sob o número que você vê com frequência, gratidão e que Deus possa te abençoar e que você possa conquistar tudo o que deseja. Mas caso ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Você não fica sem resposta. Eu sou o astrólogo Maicon e vou ajudar você a se conhecer melhor. A numerologia revelada ajuda você a viver melhor no dia a dia. Você pode ser feliz no amor, no trabalho e também na vida familiar. Você pode sim ganhar mais dinheiro, desemparcar essa vida, meu ser de luz. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. E eu fui! É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscana. Com certeza, esse vídeo tocou seu coração. Eu mereço seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você, que vão aparecer na tela aqui, para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui.